Pra todo mundo existe um sonho e cada sonho é diferente O meu sonho é viver contigo e nunca te ver ausente Este sonho sempre permanece na cabeça e no coração Na verdade a gente nunca esquece quando ama de paixão Na verdade a gente nunca esquece quando ama de paixão É você, é você que dá prazer e me dá calor É você, é você o meu sonho de amor O meu sonho de amor Ah se eu pudesse construir um mundo Faria todo de amor e paz E neste mundo só tinha você Porque benzinho eu te amo demais E neste mundo só tinha você Porque benzinho eu te amo demais É você, é você que dá prazer e me dá calor É você, é você o meu sonho de amor O meu sonho de amor É você, é você o meu sonho de amor